No vídeo de hoje eu liberei uma transformação secreta do Dragon Block C e testei todos os poderes dela Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Então bora lá, apagada que hoje eu tenho alguns objetivos Que é liberar o Super Saiyajin 3 e esperar uma noite de lua cheia Que desse jeito eu vou conseguir liberar uma transformação secreta dos Saiyajins aqui no Dragon Block C E pra eu ficar mais forte eu tenho uma estratégia, que vai ser liberar o Super Saiyajin 3 Eu acho que eu já consigo, vamos ver, Super Forma 6 Tá, eu acho que deu certo galera, vamos ver se eu consigo me transformar em Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 1, esse é o Super Saiyajin 2 E agora mesmo Galera, eu consegui me transformar num Super Saiyajin 3 Olha que da hora o cabelão cara Bom, será que agora o Majin Buu vai aguentar comigo? Até porque minha próxima missão é lutar contra o Majin Buu Eu vou te transformar em chocolate Tá, eu precisava fazer essa voz Ô, que isso? Caramba, ele já tá me batendo Tá, beleza Buu, vem cá gordão, não precisa ficar bravo não Tá, ele é muito forte, eu quase não arranco a vida dele, meu Deus Toma Buu Tá, eu tô conseguindo tancar o Buu de boa cara Não cara, eu realmente consigo tancar o Buu, olha a vida dele descendo Tá, mas ele também dá muito dano cara, muito dano mesmo Beleza Majin Buu, eu vou te bater um pouquinho mais cara Nossa, o Majin Buu tá muito forte, que isso Beleza Majin Buu, agora você vai tomar cara Beleza, eu vou conseguir derrotar E toma Majin Buu Babi me chamou de fracassado, mas ele perdeu ué Eu acho que eu sou tudo menos um fracassado né E vamos pegar o meu TP pra proteger Eu ganhei 3 milhões de TP, meu Deus Mas a dúvida é, será que eu aguento o Super Saiyajin 3 com o Kaioken? Vamos testar Primeiro eu vou ativar aqui o meu Super Saiyajin 3 Que gasta um pouquinho mais de energia Porém eu fico com 50 mil de Battle Power E agora eu vou tentar ativar o meu Kaioken Que vai multiplicar meu poder versus 10, vamos ver Tá, consegui ativar o Kaioken 60 mil de Battle Power Tá, eu consigo ficar um tempinho aqui com o Kaioken Uuuu, Kaioken Super Saiyajin 3 eu aguento por um tempo cara Bom, não é muito tempo, mas dá pra aguentar um pouquinho hein E eu vou aumentar o meu Kaioken mais algumas vezes Nossa senhora, tá, agora meu corpo não aguentou Meu Deus É galera, agora meu corpo não aguentou mesmo E eu vou ter que ficar nesse mundo por 3 horas pra poder voltar Agora que eu já tenho o Super Saiyajin 3, vamos pra minha próxima missão Que por ironia do destino é se transformar em Super Saiyajin 3 Bom, se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter Esse é o Super Saiyajin 1 E esse daqui é o Super Saiyajin 2 E agora o mais poderoso de todos O Super Saiyajin 3 Eu acho que vocês pegaram a referência Pronto, missão completa Novamente Majin Buu lhe venceu Ele não conseguiu o matar Você precisa encontrar o rapidamente para pará-lo Mas você precisa de mais poder Cara, eu já ganhei do Majin Buu, vou ganhar de novo Então vamos Majin Buu, apareça Meu Deus, ele tá bravo Tá, mas eu tô batendo bem no Majin Buu É, ele tá perdendo até um pouco de vida razoável Então vai tomando, Majin Buu Vai tomando Tá, ele arranca bastante vida, mas eu acho que tá de boa Tá, beleza, ele arranca muita vida Eu vou ter que comer aqui carne Tá, mas a vida dele também tá bem crítica Então é só bater um pouquinho Nossa, ele começou a dar mais dano do nada, rapaziada Olha a minha vida descendo, meu Deus Tá, Majin Buu Agora você não vai aguentar a pressão Perca para o Super Saiyajin 3 Anão Você vai perder para o Super Saiyajin 3 Anão, Majin Buu Vai, eu ou você, Majin Buu? Falou, Majin Buu Buu com raiva Buu vai matar você Tá, vocês gostaram dessa imitação Eu sei que foi perfeito Cara, mas o Buu é uma pessoa meio peculiar Porque ele começou a me dar mais dano Conforme a gente foi lutando Ou seja, ele foi ficando mais forte durante a batalha Isso daqui é realmente incrível Ou seja, o Majin Buu é muito incrível Vamos pegar para proteger E eu tô com 6 6 milhões de TP, rapaziada Cara, eu vou upar minha Super Forma no máximo Aí, minha Super Forma já tá no máximo E agora esses 3 milhões que sobrou Eu vou colocando em status mesmo Meu conto é 4 mil Meu Dex 2 em 700 E meu STR 1 em 700 E depois eu vou upar mais o meu SPI Que é o meu Ki Eu quase não tenho nada de Ki Mas o legal é que desse jeito Meu corpo já tá aguentando bem Ou seja, eu tô muito poderoso E tá vindo uma noite de lua cheia, rapaziada Vai ser só esperar a lua chegar lá em cima Que a transformação vai aparecer Tá, antes deixa eu só tirar a roupa Ixi, tirar a roupa Que papinho, hein Aí, rapaziada Já tá dando pra fazer o primeiro passo Ó, se liga Então vai Toma Beleza, virei o Osaru Agora que eu virei o Osaru Eu tenho que segurar no G Que eu vou virar o Osaru Super Saiyajin Então toma o Osaru Super Saiyajin lendário Segura aqui Então toma, tá? Meu Deus Eu tô muito feio Nossa, mano Tô muito feio Mas deu certo, galera Nossa Bom Esse daqui é o meu Super Saiyajin 4, galera Meu Deus, cara Esse daqui é uma transformação secreta do Dragon Block C Porque nem todo mundo sabe que dá pra virar Super Saiyajin 4 E também não sabe como Então, bom Vocês acabaram de aprender Deixa eu colocar uma roupa aqui Que eu pareço que tô peladão, né, mano Aí, ó Mas nem dá pra ver que eu tô como Super Saiyajin 4 Que bizarro Aí, ó Desse jeito é perfeito Boa O da hora é que quando eu tô nessa transformação Eu cresço Ó, porque o meu padrão é ser criança Mas se eu começar a me transformar Eu vou ficar grandão, tá ligado? Isso daqui é muito engraçado Então vamos lá que eu vou ter que virar de novo o Osaru E agora eu viro o Osaru Super Saiyajin E agora eu viro o Super Saiyajin 4 Boa Aí, tô grandão Mas vamos parar de enrolação E vamos fazer a missão que eu quero testar esse poder Encontre a fonte de poder Majin Buu Matou Babidi E parece que começou uma vida calma As coisas parecem voltar ao normal Mesmo você não fazendo nada Infelizmente é um poder enorme a caminho dele Hora de investigar Vai para o bioma de Plans Bom, já tem um Plans aqui na minha frente, né? Aí, next Ah, esse zumbi aqui não vai arrumar nada Falou Nossa, 10 mil de dano Meu Deus, eu tô dando 10 mil de dano Majin Buu ficou muito mais magro E muito mais poderoso Prepare-se para uma luta a sério Então vamos lá, Majin Buu Meu Deus Tá, ele tá muito mais feio também Tá, mas eu também tô muito mais forte Toma aqui os meus 10 mil de dano Tá, mas o Majin Buu tá batendo firme também É, o Majin Buu tá forte, tá? Toma, Buu Nossa Senhora, olha isso Meu Deus, olha o dano desse maluinho Tá, mas eu vou bater muito no Buu Então toma É, rapaziada O poder do Super Saiyajin 4 lendário é incrível Vamos pegar para proteger Ou não, Majin Buu absorveu o Gotenks e Piccolo Tá, se o Super Saiyajin 4 bater de frente com uma fusão Eu falo que ele é muito poderoso Vamos lá, vai E o bom que o Super Saiyajin 4 gasta menos Ki do que o 3 E eu não sei o motivo, mas vamos lá Vamos lá e... Meu Deus, tá, ele tá mais forte agora Ele tá mais forte Venha, Majin Buu Para de recuar que você vai tomando agora, tá? Toma, Majin Buu Tá, ele tá dando um dano razoavelmente legal Mas ainda dá pra bater de frente Tá, ele tá batendo Ele é muito forte na real Mas dá muito pra bater de frente ainda Recua um pouco e agora ataca E... Falou, Majin Buu com o Tranks e também o Piccolo, né? Falou Tá, o Super Saiyajin 4 realmente é forte Agora a minha dúvida é o seguinte Será que o meu corpo aguenta o Super Saiyajin 4 com o Kaioken? O meu corpo não aguenta o Super Saiyajin 3 com o Kaioken Porque o Super Saiyajin 3 usa muito Ki Porém o Super Saiyajin 4 usa bem menos Ki E eu não sei o motivo O Super Saiyajin 3 deixei eu com 70 mil de Battle Power O Super Saiyajin 4 deixei eu com 75 mil de Battle Power Ou seja, eu tenho 5 mil a mais de poder de luta Aí vamos ver se eu aguento com o Kaioken agora Ativei meu Kaioken e vamos tentar virar e Kaioken... Tá, Kaioken 10, meu Deus, não dá Nossa, eu ativei, olha isso Eu fiquei com 1 de vida Meu Deus, que perigo Uma coisa eu sei Ou é o Kaioken que não dá com as transformações Ou é as transformações que não dá com o Kaioken É uma coisa ou outra Mas como eu fiquei mais forte Eu vou ver se o meu Super Saiyajin 3 aguenta com o Kaioken Tá, Super Saiyajin 3 Agora vamos ativar aqui o meu Kaioken É, meu corpo tá aguentando o básico aqui do Kaioken É, o 20 vezes o meu corpo já não aguenta não, hein É, meu corpo não aguenta 20 vezes, meu Deus Bom, eu vou ter que achar uma forma de eu conseguir usar o Kaioken com o Super Saiyajin Até porque isso vai me atrasar muito se eu não conseguir Mas como eu tô na saga Majin Buu Eu vou usar mais uma vez o Super Saiyajin 3 Até porque eu não testei toda a força dele E a minha próxima missão é a fusão do Gotenks com o Buu Meu Deus Nossa, tá, o Buu tá bem mais forte, olha isso Eu quase não arranco a vida dele, cara É, o Buu tá realmente forte Meu Deus, olha a minha vida caindo Nossa, ele tá muito forte, socorro Eu consegui trancar ele comendo carne, mas tá muito difícil de derrotar ele Nossa, olha a minha vida, meu Deus Tá, come uma carne Agora volta Nossa, ele ainda teleporta, mano Ô, o Super Buu é muito roubado, rapaziada Muito roubado Tá, derrotei, meu Deus Tá, o Super Saiyajin 3 não vai tancar Vai ter que ser o 4